A galera tá aqui, quem quiser fazer uma pergunta legal aí no superchat, no chat, fica à vontade. Perguntem. A galera fica mandando aqui no chat, bora, Bill, mas eu vou fazer uma... Meu, me explica o que que é isso. Ah, mentira, Renato. Porra, você consegue. Eu juro, por Deus, que eu não sei o que é isso. Você sabe o que é isso? Seu parceiro, porra. Vou colocar. Quem é meu parceiro? Não, não tem, não é não. Seu parceiro está falando, Bill. Não, é alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa que as pessoas começam a comentar nas minhas fotos. Renato, bora, Bill. É. O que que é isso? Bora, Bill, Bill. O cara tá... Não, tem os caras falando também nas minhas lives, não tô entendendo nada. Bora, Bill. Virou meme, por quê? Vou fazer um resumo antes de colocar aqui na tela. Então, aí, Igor, realmente, entendeu? A gente acabou de dar de bandeja um corte pra você. Cariane, Júlio e Musi não sabem o que é Bora, Bill. Porque ele realmente não sabe, velho. Já tá anotado. Não sabe, velho. De verdade. Não sei o que é Bora, Bill. Bora, Bill. Bora, Bill. Nossa, a galera pirando no Bora, Bill aqui. Eu vou meio que resumir pra vocês. Tinha um cara fazendo uma live de uma várzea no Facebook. E aí, tinha um cara lá na frente dele, ali na lateral da quadra, do campo, com a camiseta Bill. E ele ficava narrando o jogo e, do nada, ele gritava Bora, Bill. Qualquer coisa, a bola chegava perto do cara e ele gritava Bora, Bill. Que cara que narrava? O cara que tava com a camiseta? Não, o cara que tava narrando pro Facebook o jogo da várzea. E o cara tava com a camiseta Bill na frente. Ele começou Bora, Bill, Bora, Bill e ficou falando isso toda hora durante o jogo. Aí ele começava Bora, mulher do Bill. Aí passava a criancinha que era o filho dele. Bora, filho do Bill. E fez isso daí um monte de vezes. Eu vou colocar aqui um videozinho pra vocês. É sério? Mas aí por que isso viralizou? Renato, a internet, Renato. Tudo viraliza. Ninguém entende nada. Vamos explicar a internet? Não tem como. Não tem como. E eu e o Júlio com o nosso estado de humor do jeito que tá, a gente não entende mesmo, né, Julião? Esse é o Bill. Esse é o Bill. Vou colocar na tela pra galera ver. Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, filho do Bill! O cara olhou pra ele do tipo, vai tomar no seu cúcoo? Aí você vê a diferença de quem tá com carbo e quem não tá no canto da tela de vocês, ó. O cara se escondendo dele, mano. Ai, chupa, Bill. Bora, mulher do Bill! Mano, que maluco atentado, velho. Pior que ele, só aquele seu chato lá. Bora, Bill! Aquele é o Bill. Tá comparecendo, tá gostando do jogo. Gosta no jogo e com a mochete de aretá, quem nos olhos saiu. Se você acompanha, você pensa que é na grande final da Copa América. Bora, filho do Bill! A cara do molequinho. Fim do Bill. E assim, tipo, é seu... Não, deixa aí, Maurício, não. Tá engraçado. Não, mulher do Bill. Meu, que cara atentado esse narrador, velho. Aqui o Bill. Bora, Bill! Eu acho que virou mesmo porque o Bill pegou a arma e depois deu três tiros nesse cara, velho. Ele morreu na verdade. Ele morreu na verdade. E o Bill? Bora, Bill! Mano, ele tá pedindo pra tomar um tiro do Bill, velho. A Fara Bill não perde o jogo. Tá aqui gostando do jogo. Gostando do que tá vendo a Fara Bill. Gostando do jogo e gostando do Alô também que ele tá mandando pra ele. Tranquilidade pura da Fara Bill. Olha o Gê, mas... Sobe fiel, sobe errado. A bola cai lá no pé do Juninho. Dando aquela força ali pra zaga, levanta a cabeça e... Toma ele de Bill. Quando a bola é na cabeça do Bill. Bola na cabeça do Bill. Mano, que maluco atentado, velho. Garante o Bill, viu? O S, velho. WS deve ser fã do chão de avião. Bora, Bill! E o cara ainda cena? Ah, pera, viu aí? Centro educado, simpático. Bora, mulher do Bill! Mano! Aí viralizou esse trem. Aí viralizou. Aí hoje, se você entrar aqui no YouTube, ele tá indo em alta. Ele era top 1 hoje no em alta. Ele foi a música que fizeram aqui. Deixa eu ver aqui, já caiu. Não tem uma música? Ah, já fizeram. Bora, Bill! Aqui, ó. Agora já tá aqui. É o Bill do Pizarro. Cara, nesse eu falasse uma bomba. Eu acho a graça nisso. Mas será que tem direito autoral isso se é a música do Bill? Vai ter, mas eu vou colocar três segundinhos aqui só. Partir pro cabaré! Mano, a internet é um bagulho louco, cara. Ai, cara, eu vou desligar, porque eu rio. Você sabe? Não, você riu porque você tem carbs. É verdade. O Júlio tá com aquela cara do tipo, não vi graça nenhuma. Meu Deus, cara. Que merda, Bill. Que merda, velho. Que merda, Bill. Que merda, Bill. Não, no interior a gente era tentado. Então, a gente é da época que tinha aquelas calças ump, de boné, tamarim. Eu vou mudar um pouco. Eu vou falar bola, Bill.